Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema alternativo, né? Seja o sistema alternativo, seja as operadoras oficiais, a gente traz aqui informações, mantendo vocês sempre bem informados e atualizados. Olha só, 10 canais estarão disponíveis agora durante o mês de dezembro. A operadora vai liberar, você não vai pagar nada. Ela vai deixar aí 10 canais para que você possa assistir durante o mês de dezembro. Eu vou mostrar agora quais são esses canais do pacote que eles tomaram essa decisão de deixar livre agora durante o mês de dezembro. Mas antes, já peço a você que está me vendo aí do outro lado, deixa aquele joinha para fortalecer o seu famoso like. Clica no gostei, se ainda não é inscrito, está vendo a gente pela primeira vez. Seja bem-vindo aí, satisfação, me chamo Marcos Bahia, estou aqui diariamente na plataforma trazendo informações para vocês. Então clica no botãozinho de inscrever abaixo, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Lembrando que esse canal nosso tem o oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, está com a gente desde o início do nosso canal. Uma loja segura e confiável na qual eu indico para todos vocês. Está afim de comprar um aparelho novo, não sabe aonde? Está aí o WhatsApp na tela, pode chamar o vendedor que nessa eu garanto. É entrega garantida para todo o Brasil. Bahia Eletro. Bom, vamos lá então com este informativo aí da operadora. 10 canais agora em dezembro. E quais são eles? Veja lá. Bom, meus amigos, eu estou falando da Sky. Ela que vai liberar o sinal de 10 canais agora no mês de dezembro. E eu vou mostrar para vocês quais são esses canais. Acompanha comigo. Está aqui a nota. A Sky anunciou que irá abrir o sinal de 10 canais em diferentes períodos do mês de dezembro. Quem serão beneficiados são as pessoas, aí os clientes, pós e pré-pago com recarga ativa. Poderão aproveitar aí a programação completa dos canais. O Food Network, Cine Canal, Star Channel, o FX, o National Geográfico, Disney Channel, Left Time Channel, o Nick Lode, o Nick Jr., o History 2. Com conteúdos ao vivo e também, claro, on demand, tá? A Sky vai estar liberando esse pacote aí durante o mês de dezembro. Com as datas, tem até aqui as datas aqui, ó. Começou o dia 12 de dezembro. E ficará com o sinal aberto o Food Network durante esse período, tá? Os assinantes poderão aproveitar essa programação aí, essa degustação de 10 canais que a Sky, ela está liberando, deixando aí livre para os clientes com recarga ativa poderá desfrutar. É o sinal, fica aberto entre 16 a 23 de dezembro, com a semana nostálgica, né? Com clássicos, enfim, tá aí a nota, vocês estão vendo, esses canais ficarão disponíveis aí para os clientes pós e pré-pago com recarga ativa da Sky. Então tá aí trazendo esse informativo para vocês, eu vou deixar o link dessa nota aí abaixo, tá? Da onde a gente tirou essa informação, diretamente aí da minhaoperadora.com.br. Acontecendo, aqui você fica sabendo. Tchau, tchau!